E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo sentando Diatalete do grupo, marca o louco do Brasil O Magnet, mas maluco do rap do Rio Foragem, forajito, cheguei e ninguém me viu Mas quando tu vira uma flipada, puta que pariu, foda-se Os elogios é que nos deixam cedo Minha rima é reta e verdadeira, sem massagem pro seu ego A maioria se contuca com cacota e picha Instala a pista, piatti Quem encontrou? Quem chegou rimando, flipando, não paro nem quando Meu ar tá cavando, só vou comigo nas palavras, na mente Somando, na rima, arrumando, já tô me empenhando Há mais de seis anos, bolando, meus planos, vivendo, sonhando E realizando meus objetivos, cuidado comigo Tenta mexer com meu ponte, passa perigo, não passa batido Comédia, é fudido, garoto metido, tá muito iludido Bandeira, bandido, melhor se ligar, não tem rugby Visto camisa, honra, bandeira, não pego no mic, não falo besteira Nem só pra fazer uma levada maneira, eu me lança a ponte Vou mais ouvir na quem chegou, sem história, nem sem caô Chego na minha, mostro no valor, se eu vou me enxergar, se eu visitou Sem padrinha, sem madrinha, aqui É a raça na mão, mas sempre com a melhor plantinha Passa o despeio, rola pra mim Sobe aqui, com fone no vídeo, no máximo, o som de torce Aqui, respeito pelos verdadeiros, até o fim Com unidade e vontade, até o meu ponte Não poderia estar em outro nível, fazendo impossível Aqui, ninguém se esconde Sem contar com a sorte, o magrinho, tudo forte Esse S.N., sobra doc, Yuri, quem vai no pilar? O amigo tá no dia, belote, a pare, dá o bote Olha os caras do sufote, nem toque, fica pronto Essa porra que reina é norte Na gata, pico, braque, velho e crazy, mutila, carteiro e gota Tando forte, não é a lobo, tamo pote Kiss, fuck, kiss, fuck Toda corda, só não se importa Eu pego comigo, o rock, o maracatu O meu grito treme, terra, minha letra é que nem budu Minha pé é meu escudo, minha mata é o meu canto Quero minha paz, quero uma música, quero uma mina Quero meu foda, vou sair daqui Nem sou o babaca que fala o que cê quer, o que Sou filha da puta, que diz o que tu precisa, o que Mangeu, o último guará Eu sou mais um tupi guarani Na moral, o pessoal começando, parceiro Será, 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 será Na moral, tá só começando, parceiro Mãe satisfação tá aqui de novo, porra Mãe satisfação tá aqui de novo